Se liga nesse aqui, mano. O que eu queria ter falado pra vocês um tempo atrás, mas eu tava esquecendo desse nome, não vinha na mente, mano. Muito tempo atrás teve um trailerzinho da mulher ali com a pele de cera de vela, meu Deus do céu, mas que tava maneirinho o gráfico, prometendo algumas coisas e parecia ser algo vindo pro mobile também. Aí recentemente, saiu a notícia que, né, não mobile vai ter não. Foi o que eu vi, pelo menos no sitezinho de Nozitias e Games ali, entendeu? Mas, continua mostrando coisas que aparentemente agora seria pra PC, talvez console, né? Mobile não tem, mano. Porém, a galera tá doida nesse game, hein, tá? Que é o Chrono Odyssey, quem lembra dele? E quem vai hypear, mano? Consegui fazer as 36, quase perdi o abismo. Por causa do Roncar, é o Ron de Cria. Segura, Nipis. Ó, o anel, hein? O anel C1. O final dos Nibelung. O anel Deng. Poxa, ele dá essa ambientaçãozinha, né? Caramba! Essa aí foi brava. Ó! Meu amigo, mano. Os pelinho do braço fez igual esses matinhos aí, mano. Mexendo tudo rupiado. Uia! Tá maluco, hein? Mas sim, qual a chance aí disso aí ser bait, mano? Ser só um CGzinho e, né? Não, 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 não. Não era esse gameplay. Né? Em 1x10. Quão real é isso aqui? Ó, de novo ele no mato pra vocês. Tá louco, hein? Tá muito denso, mano. Os negócios, tá maluco. Ó, corridinha de cavalo a pé. Eita, barriguinha mole. Ih, ó o combate. Doideira, hein? Os bichos sentem os golpes, mano. Isso é maneiro. Mesmo ele resistindo, né? Mostra ali o que ele sente. Eita. É um bagulho meio solso ali. Um combate meio, né? Ah, decora. Ó, escalada, hein? Caraca, os pneuzão, mano. É largado, tá vendo? Por que vocês têm que reciclar as coisas aí, ó? Caramba, largaram os pneus ressecados, filho. Traba, hein? Ó. Congelamento sem reação elemental, mano. Maneiro, hein? Maneiro o avatar dobrando terra ali, né? Caraca, saca. Olha o trapézio descendente do Paizão ali atrás, mano. Segura ele. Ei! Multiplayerzinho rolando. Ó o parceiro tancando fogo, mano. Segura o lobo de quatro cauda. Ó, jogando gelo. Cara, tá maneirão isso aí, pô. Ambientação, combate. Agora os inimigos diversos também, né? Isso aqui não existe, não. Tá? Tá muito estranho, né? Tá muito estranho. Essas paradas assim, né? No final vai ter um milhão de... De... Ícones em cima aqui, né? A missão, o nome da galera que tá pegando coisa caixada lá, né, mano? Aqui embaixo um texto gigante aqui do chat global. E a telinha lá de longe lá, que você nem vê o boneco direito, tá? Não acredito nisso aqui, não. Mas teve uma época que eu jogava que era de câmera, assim, mais próximo, né? Na época era bonito, hoje tá meio batidinho, né? Mas o Tera me lembrou agora dos MMA que eu já joguei. Era um que dava... Tinha um visual maneirinho de ser a câmera, assim, mais de ação, sei lá. Passar de lado na porta, o ombro dão, né? Ó, o chefão de campo aí, né? Sei lá. Juntar a galera pra bater. Caraca. Dá medo, hein, mano? É lojo parado, a certa hora, duas vezes por dia. Eita, tem movimentação também, hein? Voltou no tempo, malandro. Caraca, parece o parceiro na mensagem do Receiver aí, mano, né? Olha o pai. Cheguei. Sumi. Ih, Fabíola. Ih. Caraca, quero ver quem barra ela no Reverse aí, mano, né? Tem esse negócio de Reverse no TikTok aí, galera, fazendo, né? Quero ver quem... Ó, ó. Esse aí que é o brabo, pô. Desespero, hein? Bora lá, buscar o Kratos lá, ó. Isso aí, mano, tá cheirando a fake do bait, hein? Meu amigo. O Krono Odyssey, por isso essa temática de tempo ali, né? É o Krono, mané. E tá lá, ó. Né? No Pixel ali, Steam, PS5, Xbox, né? Não mobile, como era antes, na primeira vez que apareceu. Tinha o papo de que era mobile também incluso, né? Mas não tem nem como, né, mano? Se eu tô duvidando que isso aí exista em PC e Xbox Series X, né? Imagina no celularzinho. Mas, ah, não rola não, pô, né? Olha o gingado, meteu o Reversezinho, pô. Mas tá aí. Krono Odyssey, mano, né? Sem data, sem nada. É o trailer de coisa que parecia ser um gameplayzinho, beleza, pô. Mas, pô, pode ser um gameplay feito, né? Em 3Dzinho ali, né? Uma animação quase, né? Hum, acho que tá parecendo suave, tá, hein? Na onde eu lembro desses bichos aqui, mano? Meio lobo escamoso com umas pontinhas rosas ali, ó. Não lembro, não lembro. Mas, mano, assim, né? Que eu não tô acreditando, isso é. Mas, se for, né? Sei lá, 70% disso aí, rapaz, é o bagulho mais brabo que vai ter, hein? Pra dar uma jogadinha, hein? Né? Vai ser fitil pra ele, não, vai? Olha a qualidade desse paralepido aqui, filho. Tá maluco, no mínimo, você vai ser assinatura. 50 mil reais por semana. Tá louco, tá louco. Mas aí, belo game, belo game, tá? Vamos ficar na guarda, tendo novidades, a gente vai trazendo aí pra rapaziada também. Meu amigo, de respeito, hein? De respeito. Se for RPG, eu com certeza vou jogar. É, pô, tinha uma parte ali, né? Enfrentando aquele chefão de campo. Que, pô, MMOzão, mano. Muita gente. Agora, é esse aqui, né? Olha. Olha o galerão ali. MMOzada braba, mano. E muita classe, muito jeito diferente de jogar ali. Tudo com as malemolências ali, né? Tá louco, mano. Vamos ver. Será? Fit to play? Hum, veremos, veremos. Pra rodar isso, a placa de vídeo tem que ser a 5.090 TI Super Turbo 5. Acho que essa aí dá pra rodar. 30 frames. 30 frames. Tchau.